Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 19, o dia que nós fizemos essa promoção maravilhosa dessas máquinas aqui Pra você ver que a gente não brinca em serviço não, viu? Quem for inscrito no canal recebe essas notificações aí de bênção Essa máquina extra de R$ 1.450 E quando completar, as 20, se a gente completar até na terça-feira Se não completar, não tem como fazer o sorteio, tem uma meta Mas vai ultrapassar De manhã já saiu uma parte, agora a tarde já está saindo mais E ainda dá tempo de você participar desse grupo, tá certo? Hoje já foi-se embora 8 máquinas Se você comprar uma dessa aqui completa com arado, lâmina, nalho, enxada Com a garantia de 6 meses, com nota fiscal, com assistência Olha só que coisa boa Quando eu fechar o pacote de 20, eu vou entrar numa live E vou tirar o valor de uma Que é exatamente R$ 1.450 E fazer um sorteio através do número das notas fiscais Dessas 20 pessoas Ou seja, um desses 20 vai receber R$ 1.400 de brinde aqui do canal do Sítio Terra Viva Dessa promoção Black Flight Maluca, só eu faço Pra poder ter um Natal gordo e apaixonado, inesquecível aí com a sua família Essa aqui já vai embora Tem mais um pouquinho no estoque Vamos lá Eu estou aguardando o seu contato, tá certo? Essa é da top Não perde pra estilo Se você não conhecer essa máquina ainda Eu vou filmar bem aqui o modelo e tudo Você pode entrar no Mercado Livre E pegar toda a descrição dela lá Pra depois em fechar comigo Lá ela é bem mais cara e não tem nem enxado e nem arado É essa aqui, viu? Porque eu não estou tendo tempo nem de te explicar como que ela é Aí você pega toda a descrição lá E se eu for colocar tudo no vídeo ele fica grande Tá certo? Então eu aguardo o seu contato Vamos fechar esse pacote aqui daqui pra segunda-feira Ou antes Pra gente fazer o sorteio de R$ 1.450 Eu estou aguardando o seu contato O meu telefone está no vídeo anterior com a promoção Esse aqui é só um vídeo surpresa aqui pra vocês Pra falar como é que está sendo a promoção Tá certo? Vamos embora Ou na descrição do vídeo ou no vídeo anterior Tá ok? Eu aguardo o seu contato